Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão? Eu estou me sentindo um, sei lá o que, que essa barba já tá ficando, é verde Olha, misericórdia, mas eu não posso tirar agora, eu tenho que refazer, então Tem que ter paciência, deixar crescer mais um pouquinho aí, depois eu refaço E aí eu tiro e já tá pago o desafio com vocês, tá bom? Gente, hoje amanheceu o dia em São Paulo desse jeito Frio, chuvoso, ó Eu falei pra Soraya, eu não tô com fio, mas o ar chega, tá saindo aquela, o ar quente, sabe, dentro do corpo Pra mim tá gostoso, o Soraya já tá lá dentro batendo os dentes Hoje é uma terça-feira, estamos aqui em casa curtindo esse friozinho Não sei nem o que vamos fazer hoje, né? Não sei realmente o que vamos fazer hoje E vamos esperar, o dia vai passar, a gente vai receber hoje aqui em casa o Paulo Henrique e a Daiane Que a gente tá preparando uma surpresa pra vocês, o dia dos namorados Não sei se a Daiane falou alguma coisa ainda já com vocês Mas é no canal deles que nós vamos fazer E vai ser super bacana, super gostoso, tá bom? Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês como é que tá aqui as coisas, peraí O Theo hoje acordou com a corda toda, gente Ele tá terrível Correndo que não doido pra lá e pra cá Não sei se é por causa do frio, acho que ele é dos meus Ele gosta do frio Né, Theo? Ó, doidinho pra dar o bote no canal Olha, tá o dia inteiro assim, gente Desde a hora de manhã cedo Não para, os dois estão numa carreira só Só ninguém todo se escondendo da chuva Gente, tá gostoso Sinceramente, o tempinho é gostoso Ainda bem que eu fiz o serviço que eu tinha que ter feito ontem nessas caixas E lá na horta Eu até falei pra Soler Caramba, amor Se nós não tivessem feito Tinha dado ruim Porque essa chuva aí ia acabar com os nossos planos Olha só a situação da água que a pessoa tá usando Quentinha, delícia Só assim, né amor? Só assim nesse frio Vou lavar a luz com água fria Que fria Ai, gente Chuvinha gostosa Tempinho delicioso Tá aí os nossos tomates Ainda bem que nós fizemos o serviço ontem, né? E é isso, pessoal Os peixinhos estão aqui Eu vim pra cá Pra contar uma coisa pra vocês Vou falar baixinho aqui pra Soler não ouvir A Soler não sabe Mas hoje eu tô indo lá na casa da Jéssica Buscar Dois presentes que ela ganhou Depois a gente vai Eu vou falar pra vocês Quem foram as pessoas que mandaram esses presentinhos, tá bom? Ela não tá sabendo de nada Ela desconfia de um presente Não de dois, né? Aí o Paulo Henrique vai vir pra cá com a Daiane E eu vou deixar a Daiane aqui em casa com ela E vou lá buscar com o Paulo Henrique, tá bom? Quando eu tiver saindo de casa Aí eu converso melhor com vocês Belezinha, gente? É segredo nosso, hein? Bom, gente Cheguei aqui na casa da Gil Como eu falei pra vocês Eu vim na miúda A Soler não sabe O Paulo Henrique passou lá em casa Eu pedi Paulo Henrique, seja meu cúmplice Me ajuda aí Passoré não desconfiar de nada Aí vim aqui na Jéssica Quero agradecer Desde já Por tudo que você Tudo que tem chegado a nós, gente É através da Jéssica O pessoal procura a Jéssica E a Jéssica que faz esse meio campo aí Tá bom? Obrigado Deus abençoe você e o Gênes Muito obrigado Pra quem não conhece ainda Vai estar na descrição O canal da Jéssica, tá? O canal Jéssica Rodrigues Mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Vem aí fazer parte do canal dela Conhecer Ela tá postando todo dia? Faz todo dia Já sim e já não Ó, então maravilha Quando não tem No nosso tem no dela Quando não tem no dela E no meu tem no da Jéssica E no Paulo Henrique Então não falta Tem vídeo pra todo mundo assistir Exatamente, não falta Beleza, gente Vou pegar as coisinhas aqui Só vou mostrar pra vocês em casa Vamos ver a reação da Soraya Tô curioso pra saber como ela vai Tô curiosa Com certeza eu já digo Ela vai chorar Batata Certeza que ela vai chorar Tá bom? Eu vou pegar as coisinhas aqui Vou pra casa Chegando lá Eu mostro tudo pra vocês Vamos gravar a reação da Soraya aí Tá bom, gente? Até daqui a pouco Tchau, tchau Tchau, gente Enquanto isso Na sala de justiça O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Gente, estamos aqui na casa da minha cunhada linda Nossa, o que você quer? Tá querendo Nada A pessoa cozinha tão bem, né? Aí não tem... Ah, tá Brincadeira Meu amor, tá aqui Tomando um... Lanchinho Lanchando Os meninos também A gente resolveu dar É, esperando aquela sopa gostosa lá, gente Aquela sopa lá que ela fez Comenta aí Ah, você não assistiu, né? Esses dias ela gravou uma sopa aqui que ela fez Que o caldo é de mandioca? Nossa, é uma delícia Podia pegar um dia friozinho assim, ó Pra ela fazer uma sopa, amor E a gente come aqui É bom, né? Mãe, é bom E hoje tá frio, né? Mãe Se hoje tá zero, dá se quiser Nossa, meu, que gasto Tá frio demais, é doido Gente, nós demos uma passadinha aqui Porque a gente vai dar uma ensaiada Pra... Então, né? Então, né? Mais uma vez Porém, enganado Eu não Porém, enganado Porém, enganado Porém, enganado Bom, a gente foi lá na Jéssica Prazer essas lembrancinhas que nossas amigas mandaram pra você Ai, meu Deus Pega o violão aqui Você demorou demais Quase que eu não consigo enrolar Que eu procurando o que falar Ah, então, a gente tem problema Porque pararam ali pra conversar Toda vez que eu saio de fora tem um, né? Nossa, não acredito Eu inventando conversa Ai, gente, para Ai, tem ideia Um desses você já tava esperando Né? Ai, o outro é surpresa As nossas amigas Uma foi a Dani Você não esperava nada da Dani Você tava esperando da Ângela Um presente desse é da Ângela E o outro foi da Dani Isso me deu um B.O. da Nau Porque quando A Dani já tinha mandado o presente E a Ângela Eu, ali ela conversando com a Soraya A Soraya falou Mô, eu acho que a Ângela vai me dar uma batedeira Eu falei Ah, Ângela Porque o que eu tava conversando era com a Dani Porque a Dani falou que ia dar uma batedeira Eu falei Ai, meu Deus do céu Agora lascou Será que as duas estão juntas pra dar uma batedeira pra Soraya? Aí eu fui procurar saber Falei Ângela Você tá combinando com a Dani De dar uma batedeira? Ela não Falei Ih, tá nóis Aí lascou Aí eu fui e conversei com elas Aí no fim das histórias A Ângela ainda não tinha enviado o presente dela E trocou Você é a minha duas batedeiras Se você não tivesse conversado comigo A respeito daquilo Tinha a minha duas batedeiras Eu já sabia Aí a Ângela fez todo o corre Tudo pra trocar Eu até que você vai ver o que que é Não vou falar não Agora será Ele já realmente ia perguntar Meu Deus Não tinha chegado alguma coisa lá na minha Então eu falei Não chegou nada lá na minha tia não Ai, abre aí, boga Deixa eu pegar a figura Ficou tão emocionada Que não tá nem conseguindo abrir o pacote Oi Vocês tão que dão aí Esse negócio de ficar esconder as coisas de mim, né? Então, né? Meu Deus do céu É o presente É E eu tô toda desmantelada aqui Não tô toda largada A gente já é especialista em esconder essas coisas Meu Deus, eu tô muito bem Tô ficando caindo Tô ficando caindo na ajuda de vocês Olha que lindo Esse foi quem que mandou? Esse é o presente da Ângela Segura, amor Porque eu vou puxar o plato Olha Que chique Vê na mesa, amor Nossa, gente Deixa eu levantar, né, gente? Eu fico aqui largada no sofá Se quiser ver aqui mesmo Acho que dá pra mostrar Nossa, não acredito, gente Vermelho Chique, hein? Ai, que lindo Gente Nossa, que lindo Nossa, que coisa linda Nossa, que lindo Muito chique, hein? Que lindo Nossa Amei, adorei Ai, que lindo Que lindo, gente Que coisa fofa Deixa eu deixar ele aqui por enquanto Ai, você sabe o que tinha dentro? Não, né? Ela já imaginava o que era, né? Tava esperando da Ângela, né? Que ela tava vindo fazendo muita coisa Então, ainda bem que você falou comigo Porque senão tinha vindo duas patebeiras pra você Nossa É igual a de vocês? É diferente Nossa, que lindo É diferente Ah, essa daqui tem dois copos É copo que chama? É copo, né? Não sei É um menorzinho Que lindo, né? Eu não achei muito tamanho, não? Acho que é reserva, na realidade Não é isso? Deve ser reserva Não, é pra bater o glacê E o outro é pra bater a massa Ah, tá, desculpa Nossa, gente Amei Que lindo Amei Nossa, que lindo Muito lindo mesmo Ai, meninas Obrigado Nossa, adorei Amei Obrigado Esse foi o verdadeiro recebido surpresa Porque a Soraya nem sonhava Aliás, ela pensou em um só Ela já esperava por um Não por dois Elas estavam querendo fazer surpresa pra ela mesmo, né? Foi Quando eu fiquei sabendo Da Ângela A Dani já tinha falado comigo A Dani mandou mensagem e falou Eu já sabia que isso aqui fazia tempo Se eu não soubesse Você ia também ficar com Nossa, gente Eu não acredito nisso A Dani me enganou certinho Ela perguntando as coisas da Jéssica lá Nossa, muito obrigada mesmo pelo carinho, gente Vamos organizar tudo aqui Pra gente mostrar depois Que coisa linda Adorei Pronto, agora eu vou bater bolo Vou viver batendo bolo agora Na batedeira Ai, é com o menor direitinho Nossa, cada comentário Bom, galera Tá aí A gente veio aqui agradecer a vocês, né? Realmente foi uma surpresa A Soraya não tava esperando Ela esperava, mas não esperava, né amor? Fala a verdade Não esperava Esperava de uma pessoa Que já tava me saudando E eu não sabia, não Não tava sabendo de nada, gente Fiquei muito surpresa mesmo Meu Deus do céu É, como eu tava explicando pra vocês Quando a Soraya comentou comigo Que a Ângela tava falando com ela A respeito da batedeira Eu falei Meu Deus do céu Será que é ou não é? Aí fui, tirei todas as dúvidas E vi que não era Aí eu fui Conversei com a Ângela Eu falei Ângela do céu A Soraya tava falando aqui Assim, assim, assado E já tem uma batedeira vindo E a gente agora ficou sem saber o que fazer A Ângela se propôs Não tava sabendo nem de nenhum nem de outro É, não A Soraya tinha dúvidas, né Só isso Só da Ângela É, mas aí eu falei com a Ângela Como a batedeira da Dani já tinha chegado Eu conversei com a Ângela E a Ângela no mesmo momento Ela se propôs Ela falou Não, peraí que eu vou resolver isso agora E deu nisso Ela trocou a batedeira Pra um liquidificador lindo Né Esse vermelho é muito show de bola Da hora Eu sou fã Da cor vermelha Eu acho muito bacana A batedeira da Dani também Sem palavras Ó, é Chega tá É, chega tá reluzendo Tá brilhando, bicho Ai, gente Realmente Obrigado Só Deus pra pagar pra vocês Pra dar tudo em Minas, eu quero agradecer vocês Pelo carinho Gente, eu não imaginava Que vocês iam me mandar Esses presentes Pegou eu de surpresa mesmo Assim, eu não tava imaginando Mesmo que ia ser Tão lindas as coisas Que vocês iam me mandar Tava sabendo da Ângela, né Como o Tute falou aí Que ela tava me sondando Assim, eu já Peguei e falei Deu uma comentada com o Tute Ai, Tute Eu acho que a Ângela Acho que a Ângela Tá querendo me dar alguma coisa Eu acho que é a batedeira Ela tava me perguntando Fazendo muitas perguntinhas, né Aí eu acabei comentando pro Tute E se não tivesse comentado Tinha boa batedeira Graças a Deus que ela comentou Há tempo Eu conversei com a Ângela E com a Dani O presente da Dani Já tinha chegado praticamente E o da Ângela Foi lá e conseguiu fazer a troca Em cima da hora Obrigado, gente Verdade De coração Vocês sabem O quanto que nós amamos vocês Cada um de vocês Faz parte Aqui da nossa família Do nosso canal Do nosso dia a dia Eu já falei Falo de novo Nós estamos aqui Durante o dia falando Mô, você já conversou com fulano hoje? Já conversou com ciclano? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Então vocês já fazem parte Da nossa vida Realmente Do nosso dia a dia E esse carinho Que vocês tem por nós Pela nossa família A gente não tem como retribuir Só em forma de carinho também Com os nossos vídeos Pra vocês Poderem dar risada Eu sei Como a Soraya Já foram em algum vídeo Não é todo dia Que a gente está com ânimo A gente está alegre Mas a gente faz Do coração A gente tira a força Do carinho Que vocês nos transmitem Pra poder gravar O nosso dia a dia Pra vocês Não é fácil Mas é muito Como que eu posso dizer É muito Gratificante Obrigado É muito gratificante Então obrigado, gente De verdade Não só aqueles Que nos mandam Esses presentinhos Mas todos aqueles Que queriam Mas não tem condições O carinho de vocês Pra nós É o mesmo A gente ama Todos vocês Independente Se nós pudéssemos ajudar Quem não tem condições Ajudaríamos Mas nós também Estamos passando Um momento difícil Mas amém E Deus sabe De todas as coisas A Ângela falou Que esse aqui É o presente De casamento Atrasado Obrigado, tá Ângela Deus te abençoe Você e o Dario São duas pessoas Iluminadas Que Deus colocou No nosso caminho A Dani também Dani, muito obrigado Deus te abençoe Nós sabemos Que você também Acabou de passar Por um momento difícil Com essa doença Do capiroto Obrigado Deus te abençoe Nós somos gratos a Deus Pela sua vida também A você e de sua família Deus te abençoe É verdade A Dani A gente já tem um Um tempo Que a gente conversa E a amizade É muito verdadeira Ela quando ela estava Lá na Flórida A gente conversava Praticamente todo dia Pelo Instagram E é uma pessoa Que quando ela manda Uma mensagem Lá no Youtube Lá nos vídeos Meu Deus do céu Ela faz uma carta Nossa Eu fico com tanta alegria De ver aquilo Porque meu Deus do céu Ela faz E ela demonstra O que ela sente Por a gente Né amor É um carinho imenso Eu vejo o respeito Que ela tem Assim pela nossa família Nossa Eu sou muito grata Mesmo a Dani Ela não faz parte De assim Não é simplesmente Uma colega Um espírito Um seguidor Como muitos dizem Aliás não só ela Todos vocês Tem outras pessoas Tem muitas outras pessoas Que já faz parte Do nosso convívio Do nosso dia a dia E eu sou muito grata Mesmo A Angela Meu Deus do céu Foi um presente Também Que Deus enviou Além de ser uma amiga É uma irmã Em Cristo Jesus Que a gente Busca o Senhor junto A gente sempre Tá aí Orando Pra que Deus Venha abençoar A todos Eu sou muito grata Pelos presentes Que Deus tem enviado Que são as pessoas Que é Pessoas que eu posso falar Que Deus tem enviado Pra nos alegrar Não só assim Na vida material Mas também Na nossa vida Assim Na nosso convívio Porque muitas vezes Amor A gente tá tão triste E vem uma mensagem Que chega E nos alegra Ver a interação De vocês no grupo Também Que é muito legal Gente Não tem preço Não tem palavras Não tem preço Que pague isso Que a gente vive Com vocês Muito obrigado A todos vocês Hoje nós não conseguimos Gravar nada Porque a realidade Acordamos tarde São Paulo tava chovendo Eu falei Hoje é dia de ficar na cama E descansar um pouco Ontem foi um dia trabalhoso Como vocês viram Mas graças a Deus Aí acordei E pôr o Henrique Bora Aí fui Correndo lá Pra buscar essas coisas Voltamos Fizemos um ensaio Muito bacana Que tá vindo coisa legal Aí pra vocês Já aguardem Tá bom Verdade E foi isso gente Obrigada mesmo Muito obrigada Pelo carinho mesmo Sou muito grata A vocês Por tudo aí Deus abençoe Aí fomos levar A Dani na casa dela Voltamos Falei Vamos finalizar o vídeo Vou editar já Se a nossa internet ajudar Amanhã vou editar no canal As nove E pra vocês assistirem Tá bom pessoal 9, 10 No mais tardar Se a internet ajudar E é isso Muito obrigado Deus abençoe vocês Sem palavras Tá E aguardem aí Que a minha barba agora Tá amarela Mas daqui a pouco Eu vou fazer de novo Vou deixar ela branca Pra vocês dar risada Ó gente Eu tava assim Olhando um vídeo dele Aqui que ele gravou A barba Tá batendo com o cabelo Porque tá todo branco aqui O cabelo Aqui tem uns filo Louros Poxa Oi É O branco Você falou aqui Meu cabelo Tem uns cabelos muito branco Aqui Então bateu Certinho com a barba dele Né gente Parece que nem coloriu nada Eu vou platinar de novo Aí vai dar muita diferença Tá Aí vocês vão dar risada Tá bom gente Obrigado Deus abençoe vocês Obrigada meus amores Mais uma vez pessoal Vocês sabem que foi a Jéssica Que intermediou tudo isso aí A Jéssica que faz o meio campo Então Nada mais justo Vamos lá no canal dela ajudar Tá Vamos lá se inscrever Vamos assistir Vamos dar like Vamos comentar Porque ela merece A Jéssica Eita povo Acabou a memória do celular Tive que trocar o celular Que a gente fez uma gambiarra aqui Por causa dos vídeos que nós fizemos hoje Aí eu tive que trocar Enfim Tá bom pessoal A Jéssica ela merece Vão lá Assistam Curtem Comente Compartilha Tá bom E eu agradeço Vocês fizeram isso aqui acontecer Eu vou refazer Depois vai ficar mais bacana Vai ficar mais vistoso O pessoal falou que estava baixinho Mas enfim Vamos lá gente Dá uma força lá para a Jéssica também Porque ela tem nos ajudado muito Com muita coisa Tá bom O que que é isso Pra mim ficar quase o seu tamanho Que os outros estão falando Então sobe na cadeira Os outros estão falando Que eu sou muito pequenininha do seu lado Então Ai eu não vou aparecer Eu vou ficar Eu não vou aparecer Pera aí gente Mesmo assim Tá vendo Fico quase o tamanho dele Beleza Eu tenho que pôr o banquinho Do lado dele Porque ele fica muito grandão Vou começar a gravar Com um salto alto Para ficar mais ou menos Aqui no ombro dele Pronto? Pronto Obrigado Gente eu quero agradecer Cunhada muito obrigada Pelas suas O câmbio que ela está fazendo Intercâmbio Intercâmbio Muito obrigada Viu meu amor Deus abençoe pelo carinho Viu cunhado do meu coletivo Ah o Gênes me deu Um medidor de PH também Eu nem mostrei para vocês O Gênes me deu Um negocinho para o aquário Gênes obrigado Já usei aqui no aquário E ele vai entender O PH do meu aquário Também está Alcalino Que raiva Meu Deus do céu Mas enfim Acho que é porque eu fiz a TPA Bom gente Já está muito grande Estamos falando demais Obrigada gente Muito obrigada Está aqui essas belezas Essas coisas lindas Que Deus preparou para nós Através de vocês Beijão Deus abençoe Obrigada gente E até a próxima Senão nós não paramos de falar Tchau 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 fui